A neurociência diz que o nosso cérebro acredita na história que a gente conta pra ele Acredita ainda mais na história contada por pessoas que nós temos intimidade Tanto é que ter poucos amigos íntimos é uma das chaves pra você blindar a sua mente, sabia? Porque intimidade é a chave que você dá pras pessoas acessarem as suas emoções E você não pode entregar isso na mão de qualquer pessoa, por isso que Deus é perfeito Amar é um mandamento divino, ter intimidade é uma escolha humana Você tem que amar as pessoas, mas não precisa levar todo mundo pra sua casa Não precisa ser íntimo de todo mundo E a nossa mente não consegue discernir entre verdade e mentira, a não ser que a gente conheça a verdade Nosso cérebro não consegue discernir entre realidade e fantasia, a não ser que ele conheça a realidade E aí eu quero falar pra você hoje que As lembranças que você tem de amor não podem ser uma mera fantasia Elas precisam ser reais Assim como um pássaro nasceu pra voar Você nasceu pra amar e ser amado E na ausência desse amor, sua identidade é deformada Mas por que talvez você não considera isso como uma possibilidade? Porque não foi essa a história que você ouviu A história que você ouviu é que nada vem de graça Dinheiro não nasce em árvore O seu cérebro acredita na história que você conta pra ele Acredita ainda mais na história contada por pessoas que você tem o que? Intimidade E quem são as duas pessoas que faziam parte da sua vida no seu primeiro núcleo familiar Que tinham intimidade com você, mas você não tinha o poder de escolha Eles tinham intimidade Quem? Pai E mãe O medo não é algo da natureza humana com base na ótica divina Mas ele foi criado a partir da existência humana Pelas relações de intimidade que nós tivemos Às vezes o medo veio porque você casou com alguém e transferiu pra você o medo dele Às vezes o medo veio porque alguém do trabalho você deu intimidade A ponto de as historinhas contadas no trabalho Você ouviu, provocou em você medo Mas a Bíblia diz, eu não vos dei espírito de covardia Eu não vos dei espírito de medo Eu não te dei circuitos neurais pra produzir medo Mas o medo é produzido em você não pela essência divina que há em você Mas pelas histórias humanas que você ouviu Mas o que vai anular esse medo? Aí a gente tem que entender o que é o contrário de medo E eu passei uma vida até aqui Até poucos anos atrás Acreditando que o contrário de medo era coragem É muita inocência gente fazer essa comparação de Coragem é o oposto de medo Não, não é Medo não pode coexistir Existir ao mesmo tempo Se houver amor Se tem medo É porque não tem amor Se tem amor Não tem medo Então o contrário de medo é Amor Olha pro versículo Eu não vos dei espírito de covardia Mas de Amor Moderação E poder E o primeiro amor que eu preciso sentir É na minha infância Do zero aos treze anos No primeiro núcleo familiar Só que quando os nossos pais casaram E tiveram os filhos Nós Sinceramente eles estavam preparados? Não Eles entregaram o que eles tinham E nós não vamos agora aqui Procurar culpados Porque quem procura culpados Vai punir inocentes Nós vamos apenas entender O que a gente vai ter que deixar lá atrás Hoje você vai ter que deixar alguma coisa lá atrás Mas vai deixar resolvido Você não pode mais carregar isso Às vezes um pai acha que está amando Batendo na criança Então eu deveria corrigir o meu filho Não batendo E sim dando a ele o que? Mostrando pra ele a minha? A autoridade precisa bater? Não E quantas vezes a gente bateu Ou apanhou e ouviu Dói mais em mim Do que em Você Mentira Então peraí Amor não é bater Amor é dar Orientação com Autoridade Existem quatro etapas da disciplina A primeira etapa É ensinar A criança errou Você vai pra segunda etapa Orientar Ela errou de novo na mesma coisa A terceira etapa é corrigir Errou de novo Quarta vez A quarta etapa é Punir Quantas crianças precisam chegar na quarta etapa? Menos de 5% E o punir ainda não é bater Mas existe o punir sim Mas não é bater O bater não mostra amor A autoridade mostra amor O perfeito amor lança fora todo medo Por que que eu tenho medo? Porque eu não construí em mim A percepção do perfeito amor Eu preciso receber o amor Assim como um pássaro nasceu pra voar Você nasceu pra amar E ser amado E a ausência desse amor Deforma a sua identidade Nós temos no nosso passado As nossas lembranças No nosso presente O significado E no nosso futuro As nossas projeções As projeções que você faz de futuro As lembranças que você tem de passado São utilizadas pelo seu cérebro Pra dar significado Pra aquilo que você está vivendo Então o presente Ele é uma mera consequência Das projeções de futuro E das lembranças do passado Só que às vezes você carrega Uma lembrança onde houve falta E quando há falta O seu cérebro é programado Pra encontrar prazer Em tudo que faz Seu cérebro quer prazer No trabalho Ele quer encontrar prazer Seu cérebro quer encontrar prazer No relacionamento Que você tem com a sua esposa Com seus filhos Com os amigos Com a família Seu cérebro querendo Seu cérebro precisa encontrar prazer Em tudo que faz E quando ele não encontra prazer Em uma área Ele busca formas De compensar o prazer Em outra área Excedendo Então aquela de que Eu desconto na comida Isso é uma mentira Eu não desconto Eu compenso Aí eu estou compensando Na comida Mas por que eu tenho Que compensar então? Existem algumas fugas Comida é uma das principais fugas Por quê? Porque se o meu cérebro Foi programado Pra encontrar prazer Em tudo que faz E ele não encontrou prazer Em uma área da minha vida Ele vai buscar uma fuga Pra eu ter prazer em excesso Pra compensar o prazer Que eu não tenho naquela área Então ele vai buscar Uma ação que gera prazer Imediato Comida gera prazer Imediato A falta de prazer Em uma área da sua vida Busca excessos em outras Primeiro excesso Comida Segundo excesso Compras Comprar é bom ou ruim? Comprar é bom Mas quem compra São as mulheres Você já ouviu Que quem é consumista É mulher? Quem já ouviu isso? Mentira De cada dez casais Que me procuram Com problemas financeiros Nove o problema Vem de um homem Desequilibrado financeiramente É E um homem não resolvido Com o pai É um homem que não prospera Ok? Uma mulher não resolvida Com o pai É uma mulher que não se valoriza Sexualmente Um homem que não é resolvido Com o pai É um homem banana Uma mulher Que não sentou no colo Do primeiro homem Vai sentar no colo De qualquer outro homem Que apareceu Não teve afeto Do primeiro homem Quem é o primeiro homem? O pai Um homem que não sentou No colo do primeiro homem Tudo que ele coloca a mão Não prospera Assim como um pássaro Nasceu pra voar Você nasceu pra amar E ser amado E na ausência desse amor A sua identidade É deformada Então nós temos o excesso O excesso não é o problema O excesso é apenas A consequência do presente E às vezes Esse excesso Nos leva a tantas escolhas Erradas Que a gente começa A criar medo de ousar Medo de fazer o novo Aí a gente entra Em um lugar Que a gente chama De zona de conforto E talvez você aprendeu Ao longo da vida Que zona de conforto É um lugar de pessoas Que tem medo De fazer algo novo Mas isso não é verdade Zona de conforto É um lugar de pessoas Que tem medo De que tudo Aconteça De novo E com medo De que aquilo Aconteça De novo Ele tenta se proteger De viver experiências Na mesma área Em que ele foi ferido Na intimidade O que ela precisa fazer? Resolver o passado Ela precisa se perdoar Ressignificar Ela precisa dar a esse evento Um novo significado Então ela não precisa De um emprego novo Ela não precisa De mais dinheiro Ela não precisa De novas estratégias Para prosperar Ela só precisa Resolver o passado E 95% das pessoas Precisam resolver o passado Com o pai Enquanto você não resolver Você vai viver em excessos Onde estivemos quebrados Onde estivemos feridos Lá também se quebram As máscaras que usamos Somos quebrados Para revelar o nosso Si mesmo Verdadeiro Eu e você Nós precisamos De lutas É a coragem É a coragem É a ousadia É a sinceridade De perguntar Que tipo de pessoa Que eu sou Que tipo de cidadão Que você é A gente sempre trata a luta De uma maneira Pejorativa E a gente precisa Aprender a usar A palavra luta De uma maneira Positiva Pro vida Lute contra A indiferença Porque a indiferença É o dos Sentimentos Das posturas Mais danosas Que nós podemos ter É quando nós Deixamos Situações Sentimentos Pessoas De lado Sem se importar Ou fingindo Que elas não existem É o famoso Não estou nem aí Sou indiferente a isso E a gente sempre pensa Que o contrário De amor É ódio Mas não é O contrário do amor É a indiferença Porque amor É você estar conectado De uma maneira Bonita com uma pessoa O ódio também Você está conectado De uma maneira Doentia E a indiferença A indiferença É você não estar conectado De jeito nenhum Então o contrário do amor É a indiferença Então a proposta De lutas internas É que a gente Tenha coragem De lutar Contra os pontos Da nossa vida Que se tornaram Indiferentes a nós Ou que nós Melhor dizendo Nós nos tornamos Indiferentes a eles Porque algumas coisas Da nossa vida Nós fazemos por repetição Algumas coisas Nós fazemos tanto Mas nós fazemos tanto Que chega uma hora Que você não consegue Mais distinguir Se aquilo que você faz É certo ou errado Você já falou Tanto desse jeito Você já contou Tantas vezes Uma determinada história Que se eu perguntar Para você Escuta Essa história é verdade Mesmo Eu nem sei Eu já contei tanto Que eu já não sei mais te dizer Mas desde que eu sou pequeno Eu escuto essa história E eu estou repetindo ela Se ela é verdade ou não E algumas coisas Algumas atitudes A gente abraça E a gente já fez ela Tantas vezes Já repetiu tantas vezes Que a gente corre o risco De perder a noção Escuta Será que isso é certo? Será que isso é justo? Será que isso é bom? Será que isso faz bem? Porque nós estamos repetindo isso Há tanto tempo E a gente até agora Não parou Para fazer essa perguntinha Escuta Será que a gente Não está repetindo o erro? Será que a gente Não está gastando A nossa vida E repetindo coisas Que são danosas? É a capacidade Que nós temos De nos adequar Também Aquilo que não presta Nós seres humanos Temos essa capacidade De ir aceitando Abrindo mão De algumas coisas E uma hora A gente está Com a vida Adequada E assentada Em coisas Que não servem É o velho pensamento Que diz que As grandes tragédias Da nossa vida Começam com Pequenas concessões Que nós fazemos Existem situações Que quando você Ouve dizer Você fala Eu jamais Faria parte Daquilo Porém Nós temos A capacidade De nos adequar Aquilo que nós Condenamos Com pequenas Concessões Não, passa essa Não, deixa aquilo Não Finge que não viu São pequenas concessões Da nossa vida E geralmente As pequenas concessões Nos levam Para grandes tragédias Se você já viveu Alguma coisa Que você Que você considera Muito horrível Um ato seu Que você fala Meu, eu não consigo Acreditar Como foi Que eu fiz aquilo Ou como que eu cheguei Aquilo Você vai lembrar Que não foi Da noite para o dia Numa quarta-feira Você fez algo Horrível E não foi Na terça-noite Que você decidiu Fazer algo Horrível Foram coisas Que você foi Deixando para lá Talvez valores Que você abriu mão E é muito ruim Pensar assim Pô, eu abri mão De valores Eu, essa pessoa Tão maravilhosa E tão linda Que eu sei Que eu sou Bem-vindo ao mundo Das pessoas Que abrem mão Daquilo que acreditam Vira e mexe Na vida E nós brasileiros Somos bons Na lógica Do todo mundo faz É errado É Mas todo mundo faz E se tá todo mundo fazendo E se tá todo mundo Se dando bem Eu quero ter a minha parte Aí nesse lance também Então eu também Vou fazer Porque eu também Quero me dar bem Talvez você esteja Vivendo isso aqui Você tem áreas Da tua vida Que você diz Meu, eu sei que tá errado Eu quero mudar Você já deu esse passo E o passo seguinte O passo seguinte Você vai precisar Pedir ajuda E pedir ajuda É uma dura tarefa Porque pedir ajuda Por vezes nós estamos mexendo Com a nossa autoestima Como é que eu vou admitir Que eu preciso de ajuda Dura tarefa Porém Na maioria dos casos Uma necessária tarefa Porque tem uma questão de vergonha Tem Porque tem uma questão de autoestima Tem De ego De orgulho Tem Tudo isso Tá envolvido Mas a pergunta é Você quer cuidar do teu orgulho Ou você quer cuidar da tua existência Você quer cuidar Da sua Do seu Da sua imagem De uma pessoa Que não tem problemas E que vive com uma máscara De sorriso no rosto Ou você quer de fato Colocar essa máscara de lado E entrar no cerne do problema Pra ver se a gente consegue Sair disso E por vezes A gente acaba optando Por colocar máscaras E nós vamos trocando de máscaras E nós vamos trocando de máscaras Não adianta você tampar Os seus olhos Emocionais Psíquicos E espirituais Fingindo que aquilo não existe Porque aquilo continua existindo Porque não depende Se você tá vendo Tá dentro de você Então sim Existem algumas coisas Que você ouve E você não gosta de ouvir Por quê? Porque você sabe Que aquilo tá mexendo Numa ferida Não fuja Do teu espelho Mesmo que o que esteja Refletido lá Seja algo Que você odeie Pois eu prefiro Que você odeie Do que você seja Indiferente a isso Que esse ódio Que essa raiva Te impulsionem A mudar de vida Então Grite Fique irado Chore Lamente Esperneie Fique com ódio Com raiva Tudo Menos A indiferença Porque a indiferença Parece ser o caminho Mais fácil Mas é o caminho Mais dolorido Porque enquanto você Está indiferente As suas questões Elas estão Tal qual a ferrugem Crescendo E comendo teu coração Por dentro Essa fatura Um dia Vai chegar Na tua casa Esse boleto Vai chegar E as vezes A gente não tem Grana emocional Para bancar Agora aqui Nós estamos falando Do teu coração Você quer uma coisa Mais importante Que o teu coração Você quer algo Mais significativo Do que a vida Que você tem Como dar as costas Para isso Como ser indiferente A isso Salvação Não é ir para o céu Salvação É você tirar os infernos Que tomam conta Do teu coração O que é mais importante Do que ir para o céu É você conseguir Se livrar Dos seus infernos Talvez o seu inferno Seja a sua Baixa autoestima Seja o egoísmo Seja a fofoca Seja o consumismo Sei lá eu É fácil Não Senão não chamava luta É simples Não Senão a gente nem precisaria Estar falando desse tema Porque quando a gente luta Com o coração No lugar certo Entra a salvação Nessa casa Quando a gente Se dispõe a entrar Numa luta E tendo Deus Como nosso grande aliado Aí entra a salvação Nessa casa Então como que é hoje? Então você não está sendo julgado Por aquilo que é hoje Porque não tem julgamento Tem convite Você não é julgado Por aquilo que você está fazendo Você está sendo convidado Porque você pode fazer diferente As coisas estão ruins E elas não precisam ser assim Porque não há destino Há escolha Se você escolheu errado Então cancele Sepulte essa escolha E faça uma nova escolha O dia de amanhã Não está determinado O dia de amanhã É uma possibilidade Onde nós podemos Roubar Mas nós também podemos doar O dia de amanhã É o dia da mentira Mas é também O dia da verdade O dia de amanhã É o dia do horror Mas é também O dia da beleza A resposta a isso Eu e você Que damos com a nossa própria vida E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma